Música Bora rapaziada, vamos começar mais um vídeo aí ó GTA 5, vida policial, equipe de rota na rua Equipe de comando, vamos começar nosso patrulhamento Então já deixa aquele joinha, explode o like, me sigam nas redes sociais, Instagram, demorou? Tamo junto rapaziada Pessoal, ativa o sininho do canal, tá rolando várias lives aí, demorou? Tô fazendo várias lives e vocês não tão participando das lives rapaziada Bora, vamos dar uma andada no bairro aqui Vamos ver de qualquer aqui rapaziada Vixi Maria, já começaram a correr aqui ó, tão correndo por quê? Ó o cara com uma faca na mão aqui ó Tem um cara com uma faca, ó todo mundo com faca na mão, que porra é essa irmão? Que porra é essa? Vai já desce, já pega o dedo nesses caras irmão Vai, vai encosta, 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 todo mundo vai, na parede, vamos cidadão, bora, bora, bora Larga essa porra dessa faca aqui, vai Vai, encosta na parede, bora, deita no chão Vai, vai, vai tirar em mim, vai Vai, o cara sacou a arma aqui rapaziada Bora, dá contenção aí, vou algemar o vermezinho aqui ó Esse aqui morreu mano, esse aqui foi pro saco Vamos já algemar esse verme aqui ó Aqui é uma área de gangue pessoal, então o galera aqui não tem medo não irmão E aí cidadão, de qualquer andando com faca na rua? É isso mesmo? Tem passagem pela polícia? Vira de costa aí, deixa eu ver se tá com mais alguma coisa aqui com você aí Aí mano, a equipe de rota chegou na rua, acabou a brincadeira Vamos ver se tem mais alguma coisa de legal com ele aqui ó Somente, ah, ele tava com uma pistola rapaziada, vai vendo lá ó Ele não tem permissão pra andar com uma arma de fogo Ele tava com uma arma branca aqui apontada pra gente E tava com uma pistola em posse do corpo dele Vamos ver se ele tem passagem pela polícia Tem passagem pela polícia ô vacilão, já dá a pedra aí Marcos Binks Galera, ele não tem nenhum antecedente criminal Vamos tá chamando o Instituto Médico Legal aqui Ô louco, a polícia tá como ali? Bora, já chamamos a equipe do SAMU pra tá removendo o meliante e o Instituto Médico Legal Vamos aí equipe, vamos levar esse meliante pra DP aí Aí Verme, entra na caminhonete aí atrás, você vai lá no Chilindro, lá no Chiqueirinho lá atrás ó O SAMU chegou aí rapaziada Vai vacilão, entra no porta-mala, fica caladinho aí rapaziada, onde que ele vai aí ó Cadê minha equipe agora? Ó, onde que ele vai aí ó Lá no porta-mala, vou pegar minha equipe aqui hein Vai rapaziada, tava dando contenção pra gente ó O SAMU chegou, já dropa o like mano, quero ver o like nesse vídeo porra, a rota tá na rua Bora guerreiro, entra aí Vamos levar o Verme aqui pro Chilindro aqui ó Tá aqui atrás aqui ó, vambora Vamos deixar ele aqui ó E ó, o Chico tá comendo aqui né, vamos voltar pra esse setor aqui mano Tomar bastante cuidado que essa região aqui é muito perigosa Vamos deixar o Meliante aqui na DP ó Que a casa dele caiu Tá aí rapaziada, vamos deixar o Verme aqui na DP e já volto com vocês aí Dispatch calling unit 1, Lincoln 18, we've got a robbery and strawberry Bora Pode levar o Verme aí guerreiro Tá aí ó, desce a viatura e vaza Posse legal de arma Pronto rapaziada, o primeiro já foi preso, vamos continuar o nosso patrulhamento aí hein Vambora Bora, vamos retornar pro nosso patrulhamento aqui mano KP Copom Equipe de rota retomando o patrulhamento KP, QRV total da rede QSL Aí pessoal, vamos retornar aqui o nosso patrulhamento ó Já vamos voltar lá pro bairro lá dos engraçadinhos mano Vamos ver de qual que é Tráfico de drogas aqui é intenso nessa região mano, a gente tem que ter bastante cuidado aqui Ó, tô metendo num bairro de gangue aqui, a gente tem que ter bastante atenção aqui agora rapaziada Que o bicho aqui pega Vamos entrar aqui na viela aqui Ali na frente nem vira de passar ali irmão, que ali é problema Grupinho ali na esquina ó Vamos colar aqui rapaziada ó Olha o carro dos caras, vai vendo os carros Bora, vambora Vambora, vambora Ó, opa, opa, tá tendo tiroteio aqui mano, ó Desembarca, desembarca, desembarca Ó, ali, ali, ali ó Viga de gangue ó Bora, só desembarcar atrás, 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 cuidado, cuidado Aqui ó Então aqui atrás aqui ó Vou colocar em primeira pessoa mano, chegou mais uma equipe da rota para ajudar a gente aí pessoal Chegou mais uma equipe de rota para dar um apoio para a gente aí ó O motoqueiro ali já era mano, tem mais um, tem mais um Tá armado, cuidado aí da proteção Bora, 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 bora Vai na frente ó Bora, bora retomar para a viatura, bora, bora, bora Aqui ó, ó o cara aqui da gangue aqui mano Tão atirando contra o policial da Hocam aqui ó Tá ninho aí guerreiro, sem novidade? Bora, 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 bora Vamos embarcar, vamos embarcar, vai Cadê o outro polícia? Não, 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 não Entra de cá, entra de cá Bora, cuidado aí ó, vai Tô dando contenção aqui, bora, 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 bora Entra aí, vambora O Samu já chegou aí ó Bora, vambora, vamos voltar aqui mano Vamos voltar na cautela aqui Vamos entrar aqui nas vielas aqui rapaziada Vamos ver como é que tá aqui na viela Ó, nós vamos abordar aqui esses caras ali na praça, tá vendo ali ó Bora, vamos enquadrar aqui esses caras ali na praça, bora E a rota chega como aqui irmão Já, já chega como ó Só desce, só desce, vai, vai, enquadra todo mundo aqui ó Bora, 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 todo mundo da parede Vai, não corre não, não corre não, deita, deita, deita Bora, bora, bora Pega, pega, tá correndo lá guerreiro, pega guerreiro Bora, 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 bora Vacila, vai correr não, irmão Ó, o cara tá armado aqui ó Ô, 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 solta, 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 solta O cara correu, o cara correu, deu fuga Lá atrás, tá correndo lá ó Correu, vamos enquadrar esses dois aqui mano Já, vamos enquadrar esses dois que ficou aqui ó Vai, os dois engraçadinhos, bora, vai Vai sacar, mano, deita no chão, deita, deita Solta, 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 solta Pega a cover, pega a cover Caramba, mano Os caras aqui preferem morrer do que se entregar, rapaziada Vai vendo Vamos chamar o helicóptero, o SAMU de helicóptero, mano Rapaz, e tá a coma aqui hoje, o movimento O cara correu, mano, o cara tava devendo, certeza, meu Só esperar o helicóptero, chegar o helicóptero do SAMU chegando aí ó Vamos chamar o Instituto Médico legal pra botar esses vagabundos aqui também, que já era, mano Tá chegando aí, rapaziada Olha lá como é que o helicóptero chega, ó O SAMU tá na área aí, ó Aqui pro do SAMU chega como aqui no Vida Policial? Os caras chegam de rapel, parceiro Boa Podia, guerreiro Pode fazer o trabalho de vocês aí Ó, o IML já chegou também, tá lá do outro lado da rua, vambora Vamos terminar, vamos continuar o nosso patrulhamento aí Equipe de rota tá na rua, irmão Vamos aqui no final da praça, que ver se a gente consegue pegar alguém aqui Olha aí, rapaziada, tá de boa, ninguém correu Desce aí, irmão Esse cara aqui, nesse sol, esse cara aqui, esse jaquetão aqui, irmão Vamos só ver de qualquer desse cara aqui E aí, cidadão Bom dia Tudo bem? Só abordagem de rotina, me peça documentação, por favor Tá fazendo muito calor, você tá de jaqueta, aí quem tá pegando? Aí, galera, ele não tem permissão pra tá portando arma de fogo O nome dele é Bruce Wayne Bruce Wayne, vai vendo Tem passagem pela polícia, seu Bruce? Tem não? Espero que o senhor esteja falando a verdade Vira de costas aí Você tá carregando alguma arma, alguma droga com o senhor? Vamos verificar agora O que que é isso aqui na sua bota aqui? Hã? Você tem permissão? Você não tem permissão pra andar andando com esse spray de pimenta e essa espada, meu jovem? Não, espada não Você tá mal intencionado com essa espada aqui, não tá não? Deixa eu ver se o senhor tem alguma passagem pela polícia Não tem Vamos ver se você tá falando a verdade aí Bruce Wayne 23 do 7,59 Não tem permissão É o seguinte, cidadão A gente vai tá acompanhando o senhor pra delegacia Que o senhor não tem permissão pra estar andando com essa espada aí, beleza? Vai Vira de costas pra mim, o senhor tá preso aí Andando com spray de pimenta, uma espada desse tamanho aqui na cidade Rapaziada, você tá maluco? Aí rapaziada, eu vou chamar aqui a Pecopon Solicita uma viatura pra estar vindo buscar o meliante aqui na praça QSL Aí pessoal, vou finalizar esse plantão por aqui Vocês tão vendo que a rua aí tá bem movimentada O tráfico de drogas tá bem intenso aqui na região A gente vai fazer mais um patrulhamento por aqui Então, eu quero ver o like explodir nesse vídeo, demorou? Deixa nos comentários aí O que vocês tão achando da série Se vocês querem alguma série nova Comecei uma série nova, Vida do Crime Eu queria muito contar com a colaboração de vocês, galera Passa lá no vídeo Eu postei um vídeo hoje, meio dia Ninguém foi lá ver o vídeo Só porque não é vida policial, demorou? Então, quem curte o canal aí, mano Dá uma moral, ajuda a gente com as outras séries no canal, demorou? Então, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo Tchau